O olhar de quem não via Aí vem uma pergunta, mas como é que a pessoa olha e não vê? A maioria de nós olhamos as coisas e não conseguimos ver Como nós queríamos ver ou deveríamos ver aquilo que nós estamos olhando E um dia, um profeta, dentro de um velório amaldiçoado Um profeta, um crente que ninguém nunca ouvia falar dele Aquele crente tímido Ali dentro de um velório, olhando para dois caixões E ele estava olhando ali dentro os dois caixões E ele não entendia o porquê que os dois filhos de um mesmo homem Estavam mortos ali dentro E aquele homem começou a pensar, mas como morre o filho? Os dois filhos de um só homem? Um homem tão bom? Um homem que restituiu a muralha de Jericó? Por que que isso aconteceu? E uma pessoa chegou a esse rapaz e disse a ele Quem sabe por que é que esses dois rapazes estão mortos aqui? É porque esse rei, ele construiu, reconstruiu a muralha de Jericó Porque muitos anos atrás, Josias derrubou os muros de Jericó E ele lançou uma praga que o homem que restabelecesse os muros de Jericó Os seus filhos morreriam quando terminassem de colocar os ferrores nos portões E hoje o rei terminou de colocar porque ele não acreditou nas maldições do rei Josias Ele estabeleceu e é por isso que está aí esses dois meninos mortos E Elias ali dentro, ele entendeu naquele velório Que o poder da palavra tinha muito poder Tinha a palavra de um grande homem de Deus, de um servo de Deus Ela tinha tamanha autoridade Ele começou a pensar, mas espera aí Essa profecia, essa maldição foi lançada há décadas atrás E ela se cumpriu hoje Então eu vejo que a minha palavra no Senhor Deus Também ela pode ter muito poder Eu vou começar a usar isto Já que a palavra é tão poderosa Eu vou começar a usar a palavra também E Elias, ele começa a sair dali E a buscar o Senhor cada vez mais, cada vez mais Buscando o Senhor, se dedicou na oração e no jejum E ele foi buscando o Senhor dos exércitos E a Bíblia diz que um dia Elias estava no seu aujo Quando Elias, ele pediu para que o céu parasse Ele pensou, bom, já que Josias, ele usou o poder da palavra E aconteceu, porque eu estive dentro do velório Eu fui testemunha de uma profecia em décadas atrás Eu também vou usar o poder que eu aprendi naquele velório E a Bíblia disse que um dia Elias, ele chega E diz sobre a minha palavra Não vai chover durante três anos e meio E ele ficou assistindo para ver Passou um mês, dois meses, três meses, quatro, cinco, seis Um ano e não chovia E Elias entendeu que Deus estava assinando Aquilo que ele estava profetizando Porque ele adquiriu para si O poder da palavra de Deus na sua vida E usar também para o mundo E Elias, ele lança aquela profecia E aguarda os anos passarem Quando estava chegando o fim dos anos A Bíblia disse que Elias ele andava só E ele precisava de uma pessoa Para o acompanhar Para aprender aquilo que ele também havia aprendido Dentro de um culto fúnebre E Elias, ele vai à procura de alguém Para o ajudar na sua caminhada E a Bíblia disse que Elias chega num arado E quando ele chega num arado Ele encontra um outro jovem Que está no trabalho Trilhando ali a terra com os poes E ele convida aquele homem Para segui-lo Para ensinar aquilo que ele já sabia E ele começou E Eliseu vem vindo com Elias E vai aprendendo com Elias Tudo aquilo que Elias Tinha para o ensinar E quando foi um certo dia Elias falou para Eliseu Porque Eliseu era um crente Ele estava ali aprendendo com Elias Mas Eliseu era um Elias do passado Era um crente que ainda não tinha visto Grandes maravilhas de Deus Ele ainda não tinha visto Era um crente que estava dentro da igreja Ele ouvia falar É como Jó Jó lhe disse para Deus Senhor Eu conheci o Senhor Te ouvi falar Mas agora eu te conheço de vista Agora eu estou vendo o Senhor Eu sei quem é o Senhor de verdade Antes eu só ouvia E ali Eliseu Ele ouvia Elias dizer de Deus Mas um dia Elias falou Hoje eu tenho que mostrar para Eliseu O que é Deus Eu tenho que mostrar para Eliseu A última prova de um profeta Os últimos dias de um anulio de profeta Porque a partir desse momento Eu quero que Eliseu Ele tome o cargo máximo da profecia Ele tomou o cargo máximo da autoridade De um profeta de Deus E a Bíblia disse que ali Elias ele leva Eliseu Para a experiência máxima E ele disse para Eliseu Eliseu Vamos subir comigo ao Monte Carmelo Porque hoje eu tenho uma grande prova A mostrar para ti E Eliseu ele vai com Elias E Elias disse Eliseu Eu quero que você dê uma olhada Em sentido ao oceano Dê uma olhada lá no fundo do horizonte O que é que você vê Elias Elias ele olhava Mas ele não via nada Ele voltou e disse para Elias Meu Senhor Eu não vejo nada E ali ele disse Volta a segunda vez Eliseu E Eliseu voltou a segunda vez E ele não via nada E ele olhava, olhava e não conseguia ver E quando foi na sexta vez que ele chegou A Bíblia disse que Elias estava de joelho Com a cabeça entre o joelho Orando na sexta vez E ele disse O que é que tu viste Eliseu? Ele disse Eu não vi nada Volta lá e olha mais uma vez Eliseu E a Bíblia disse que Eliseu Ele voltou Ele subiu mais alto E olhou para o horizonte Em sentido ao mar E quando ele olha para o horizonte Ele já passa a não mais olhar Mas ele passa a ver uma coisinha E ele voltou correndo E disse E Elias pergunta O que é que tu viu Eliseu? Ele disse Meu Senhor Eu já olhei E acabei vendo Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Está lá no fundo E ele disse Eliseu Hoje tu aprendeste Uma das maiores coisas A última etapa de um profeta É você olhar E lá no fundo do teu olhar Você conseguir ver Aquilo que você não conseguia ver Porque lá no fundo Este é um pequeno sinal De uma grande chuva Que Deus Ele vai trazer neste lugar Pode descer E avisar para a Cabe Que Deus vai trazer chuva Hoje neste lugar E com ele O que é que o Senhor Quer me dizer com isso? Meu querido Deus Nesta noite Ele quer mostrar para a crente Que hoje É que tem crente Olhando para muita situação E não está conseguindo ver Que dentro desta situação Que você está vivendo Há um mover de Deus Há um sinal de Deus Para a sua vida Dentro desta situação Dentro deste deserto Que você está vivendo Deus Ele quer mostrar para ti Que lá dentro Se você olhar direitinho Você vai ver Que há uma solução E há uma saída Para este seu problema Que nesta noite Neste dia de hoje Você está vivendo E se você crer nisso Pode glorificar O nome do Senhor Porque o Deus Dos profetas Ele estará aqui Nesta noite O olhar de quem não via Eles iam olhado Mas não via Então neste momento Você vai orar Na sua oferta Que você vai ofertar a Deus Porque está saindo O melhor de você Então apresente a Deus Uma oração Dizendo Deus Eu vou ofertar A tua casa A tua obra Mas eu quero que o Senhor Repreenda Toda raça de demônio Que está consumindo A minha vida financeira Que está consumindo A minha saúde Eu estou gastando Os remédios Aquilo que eu trabalho tanto Está sendo consumido Em remédios Em aluguel Em tantas outras coisas Olha Deus Nesta noite Mostrando para Deus Que você está dando O teu melhor E Deus Ele vai olhar de cima E vai ver o clamor Da sua oração Porque Davi disse Deus Abra os teus olhos E veja Abra os teus ouvidos E ouça Será que Deus Não estava nem vendo E nem ouvindo Óbvio que estava Mas Davi queria Chamar a atenção De Deus Por algo Que ele queria Naquele momento Então ore a Deus Na sua oferta De uma forma Objetiva De uma forma Que você precisa Receber Aquilo que você Quer receber Através da sua oferta Amém Então ore ao Senhor Meu Deus E meu Pai Nesse momento Meu Deus O teu povo A tua igreja Vai ofertar A tua obra A tua casa Meu Deus Nesse momento Eu lembro a ti A tua palavra Que está escrito No livro de Malaquias No capítulo 3 E verso 10 Onde o Senhor Diz e trazem os dízimos E as ofertas alçadas E quando vocês Fizerem isso Eu repreenderei O devorador Meu Deus No livro de Joel Está escrito Deus Que o Senhor Repreende O devorador O cortador O migrator E o destruidor Pois nessa noite Meu Pai A tua igreja Vai ofertar O Senhor O teu povo Vai ofertar A tua casa Meu Deus Eu quero Que o Senhor Envia anjos Poderosos Nesse momento Nas finanças Dessa pessoa E que esse anjo Meu Deus Destrói Esse devorador Destrói Esse migrator Meu Pai Esse cortador Meu Pai Está escrito No livro De Agel De Agel Que não Que não Fique Simplesmente Por dar Não Mas que Essa pessoa Receba De Ti Meu Pai Eu me lembro Que Davi Ele disse Para Araúna Eu não Apresentarei a Deus Algo que não Me custe nada Meu Deus Aquilo que custe a ela Meu Pai Então Meu Deus Abra janelas Do céu E abençoa Cada pessoa Nessa noite Em nome Do Senhor Aproxima Sua 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 Sua